Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre um tema que vocês me pedem muito pra falar, que é amor próprio. Pela minha história, né, de transição capilar e também pelo que muitas vezes vocês estão passando, vocês me pedem pra falar sobre isso e eu acho que eu nunca gravei um vídeo exatamente sobre isso e eu tenho aprendido muito sobre amor próprio, enfim. Então eu achei muito importante trazer esse vídeo pra vocês refletirem algumas coisas. Então, se você gosta de vídeos assim, de bate-papo, ou se você estava até sentindo falta, né, porque tinha tempo que eu não trazia vídeo assim e eu amo gravar, então se vocês quiserem mais, me contem aqui nos comentários, cliquem no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Então, gente, é o seguinte, se você for pesquisar amor próprio no dicionário, você vai encontrar lá a primeira definição como sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo. Até aí, beleza, né? Dois, admiração ou orgulho excessivo de si mesmo, vaidade, soberba e modéstia. E eu falo muito aqui pra vocês também sobre autoestima, né? E quando a gente pesquisa sobre autoestima, a gente vê que é a qualidade de quem se valoriza, de quem sabe o valor que tem. Quando a gente tem estima por alguém, é quando você valoriza uma pessoa, né, você admira uma pessoa, você sabe o valor que aquela pessoa tem. Então, autoestima basicamente é a característica de quem sabe o valor que tem, de quem, né, consequentemente demonstra confianças em seus atos, enfim. E uma coisa, assim, antes de tudo que eu preciso que vocês entendam, assim, é fundamental a gente se amar, é fundamental a gente saber o valor que a gente tem, é fundamental a gente saber que a gente não é um acaso, que a gente tem sim qualidades, que a gente tem coisas boas, que nós somos pessoas boas, né? A gente não pode nos odiar, né? Mas será que às vezes a gente não tá nos amando demais e esquecendo demais dos outros? Se tornando pessoas muito egoístas, assim, que só pensam em si, pessoas autossuficientes demais? Ou será que às vezes a gente não tá subindo em cima de um pedestal e achando que a gente não tem mais nenhum defeito e que não tem mais nada na gente que precise melhorar? Ou até mesmo esquecendo de olhar pros outros e pensar que a gente pode ajudar, né, uma pessoa, servir alguma pessoa de alguma forma? Eu comecei a refletir mais sobre isso depois que eu vi um story, uma resposta, né, que o doutor Ítalo Marcini respondeu. Uma pessoa perguntou pra ele como faço pra ter mais amor próprio. Eu sempre compartilho uma coisa e outra dele lá no meu Instagram, eu acompanho, gosto muito. E ele respondeu assim, quando você para de se perguntar como pode se amar mais e começa a se preocupar em servir aos demais e ser útil, uma mágica acontece. Você deixa de ser egoísta e passa a ser uma pessoa mais amável. E basicamente, gente, é isso. Às vezes a gente fica se preocupando tanto, mais tanto, mais tanto em ter amor próprio, principalmente quando a gente tá passando nesse processo de autoaceitação com cabelo, esse processo de transição capilar, às vezes a gente fica em busca do amor próprio, né, porque a gente já veio aí com muitas feridas, enfim. E às vezes a gente vai buscando tanto, tanto, tanto esse amor próprio, não encontra e parece que não vê sentido, porque a gente esqueceu de se tornar amável. Pra gente ter amor pela gente, a gente tem que ser amável. E assim, eu quis trazer essas definições do amor próprio aí no início, né, tem aquela primeira definição que é mais assim, né, o mais o que a gente tá acostumado a ver, tem a segunda definição que tá mais ligado também a um amor próprio em excesso, né, essa vaidade, essa soberba. E muitas vezes quando esse amor próprio se torna isso, né, se torna um veneno, né, porque faz com que a gente fique cega, gente. Se você começa a se achar demais, você fica cega, é um veneno. Então, é um veneno no sentido de que às vezes a gente tem muitos defeitos que precisam ser melhorados, que não são coisas boas, que prejudicam aos outros, e a gente começa a enxergar até mesmo os nossos defeitos como qualidade, né, a gente acha que a gente só tem qualidade, que a gente é perfeito. E uma coisa, assim, que é um fato na minha vida, que nos momentos que eu mais ajudei alguém, que eu servi alguém, que eu fiz alguma coisa útil, foram os momentos que eu mais me senti amada, que eu descobri de fato o que era o amor próprio. Não por orgulho, né, mas assim, porque eu vi que eu me tornei amável, que eu fiz algo que fez sentido, sabe, por experiência minha mesmo. Eu acho que quando eu comecei a minha transição capilar, uma das coisas que mais me ajudou no meu processo, assim, de me aceitar, de ver que eu tenho valor, foi poder ajudar outras pessoas com a minha transição. Porque eu via que eu tava sendo útil de alguma forma ali pra vocês, que eu tava servindo algo pra vocês, que eu tava ajudando. Então, às vezes, você aí tá em transição, você fica buscando esse amor próprio, em excesso, pensando só em você, pensando só no seu ego, por isso que você vê que nada faz sentido, por isso que tem dia que você se sente mal, porque você tá olhando demais pra vocês, sabe. Às vezes, se a gente olhar um pouquinho mais pro outro e se doar um pouquinho mais, sabe, você vai ver o tanto que a sua vida vai fazer mais sentido, que vai chegar no final do dia, você vai ver que valeu a pena. Não que a gente tenha que fazer algo pelos outros pra gente se sentir bem, mas porque esse é o sentido da vida, né. Quando Jesus disse que a gente tinha que amar aos outros como a nós mesmos, não era por acaso. Ele não falou só que a gente tinha que amar os outros, também não falou só que a gente tinha que amar a gente. Mas eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, é aí que a gente entende toda a lógica disso tudo. E outra coisa, quando a gente se preocupa demais em buscar esse amor próprio, em querer fazer coisas ali só pra gente, só pra nutrir um amor próprio dentro da gente, ver se a gente consegue enxergar o nosso valor e ver se a gente consegue ter autoestima, a gente começa a, consequentemente, se preocupar mais com o que os outros vão pensar da gente. Porque hoje em dia, é muito comum as pessoas falarem assim, ai, você tem que se amar, você tem que ter amor próprio, pra você não ficar ligando pras críticas, pra você não ligar pro que vão pensar de você. Mas a realidade é que muitas vezes, quando a gente se preocupa demais, nutre demais esse amor próprio, a gente fica tão ali, fechado no nosso ego, né, tão assim, se achando que qualquer coisa que falam pra gente, né, que fere a gente, que atinge a gente, a gente já liga demais. Então, entenderam que muitas vezes a gente entende as coisas, a gente faz as coisas de uma forma que não era pra ser. Então, quando você estiver naquele dia que você não tá se sentindo bem, que você não tá conseguindo se amar, né, que você não tá conseguindo enxergar valor em você, faz todas aquelas dicas que a gente sempre fala, né, ah, de tirar um tempo pra você, de se cuidar, de fazer alguma coisa pra dar aquele up, assim, pra levantar a sua autoestima, mas faz a experiência também de fazer alguma coisa pelo outro. Faz algo a mais no seu trabalho, ajuda ali em alguma tarefa de casa, prepara, né, alguma comida, algum jantar, alguma coisa pra alguma pessoa, pra sua família. Tenta fazer alguma coisa pelo outro, né, sei lá, varrer o chão, limpar, você vai ver de acordo no seu dia a dia, de acordo com a sua rotina. E aí você vai ver nesses pequenos atos, nessas pequenas coisas, que tudo começa a se encaixar, que tudo faz mais sentido. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar pra vocês, sobre o tal do amor próprio. Manda esse vídeo pra algum amigo, pra alguma pessoa que você acha que vai gostar, compartilha aí nas suas redes sociais. E eu espero de verdade que a mensagem desse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!